Fala, galera! Aqui é o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br Nessa quinta-feira, no caso aí do dia 3 de fevereiro de 2022, eu venho aqui, como sempre, trazer as melhores promoções de passagens aéreas e pacotes pra você aproveitar. Hoje, na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre o feriadão da Semana Santa, tá? As promoções estão relacionadas a isso, então a gente tem vários pacotes hoje. A gente vai falar, por exemplo, do pacote Bonito aí, né, pra Lugos Santa, que tá saindo por R$ 1.299 e outros pacotes também, especial aí, da Semana Santa. Fica comigo nesse vídeo, vídeo importantíssimo, tenho certeza que vai te ajudar bastante a comprar esse pacote aí tão sonhado. Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaéreas.com.br e ainda se inscreva agora, porque todos os dias eu tô dando o meu melhor aqui pra te passar essas informações em tempo real. Todo dia tem promoção nova, tem coisa nova, é importante você sempre ficar ligado, tá bom? A primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar o meu site, simplesmente, site descontopassagensaéreas.com.br, meu site oficial, pessoal, onde todos os dias eu coloco aí no meu blog todas as informações aí surpreendentes sobre pacote e também de viagens, tá bom? Então, vamos lá, hoje a gente vai falar sobre essa promoção aí especial, né, pra viajar pra Semana Santa, pacote aí que eu acredito que vai acabar muito rápido, tá bom? E são seis diárias, aqui tem a data fixa, tá? Lembrando que é data fixa, dia 13 do 4 de 2022 até dia 19 do 4 de 2022. São o... no caso aqui dos pacotes, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, Semana Santa, só pra gente confirmar que eu não tenho certeza, eu quero ver as datas. Então é isso mesmo, ó, é abril, é 10 de abril até dia 16 de abril, tá? Lembra também o seguinte, por mais que seja Semana Santa, muita gente viaja nessas datas. Então se você é uma pessoa que gosta mais de ficar mais tranquilo, talvez isso aqui não seja pra você, tá? Tem gente que gosta mais de um negócio mais movimentado. Eu, por exemplo, não gosto tanto de viajar em feriado, tá? Mas o preço, de fato, tá muito bom. A gente tem vários pacotes, tá? E se você quiser também pode clicar no primeiro link na descrição do YouTube que vai cair aqui. Então o primeiro pacote, pacote bonito, bonito, de fato, é maravilhoso, é muito bonito, né? Semana Santa, aéreo, são seis diárias da Semana Santa, claro, por apenas R$ 1.299,00. Todas as informações estão aí, você pode clicar aí no clique aqui e comprar. A Hub, extremamente confiável, eu só compro na Hub. Todo mundo aqui no canal fala que não, mas só compra na Hub também. Então é o que tem de melhor aqui no Brasil. Vai comprar pacote de viagem? Compre onde você quiser, tá? Mas a Hub, na minha opinião, é a mais confiável, que tem mais credibilidade aqui dentro do Brasil, tá bom? Segundo pacote, pacote Fortaleza, Semana Santa também. Todos os pacotes que eu tô falando hoje é pra Semana Santa, tá? Aéreo, sete diárias, por R$ 1.099,00, pegando fogo. Temos o pacote Floripa, Semana Santa também, top de linha, R$ 799,00. E por último, Foz do Iguaçu também, Semana Santa, R$ 899,00. Especialzão aí, no caso de Semana Santa, eu acho que vale a pena, eu acho que é bem bacana você aproveitar essas proporções de hoje. Vou ficando por aqui, pacotes top de linha, pacotes bons pra serem comprados. E o mais legal disso aqui, eu acho, é que você pode comprar pacote e viajar agora, né? Porque geralmente, quando você compra o pacote na Hub, tem um gap aí de um ano, mais ou menos, você tem que esperar pra viajar, tá? Então, nesse caso aqui, é comprar e viajar, que é uma coisa bem legal, uma coisa interessante a se fazer, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço pra você, meu muito obrigado, como sempre. Não deixe de se inscrever, a gente se vê amanhã, belezinha? Tchau, tchau! Tchau, tchau!